Fala pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Leonardo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o melhor nicho pra trabalhar como afiliado, tá? Isso aí é uma dúvida muito comum de todo mundo, tá? Todo mundo que começa e todo mundo até que já tá trabalhando nessa área. Então a gente vai falar aqui quais são as melhores oportunidades desse ano, qual nicho escolher pra fazer a primeira venda. Durante o vídeo eu vou falar várias dicas importantes e no final eu vou dar um bônus, então fica até o final comigo. Esse vídeo aqui vai ser definitivo, tá? O melhor vídeo que tem aí falando sobre nicho de mercado, mais completo. Afinal de contas, o que é nicho de mercado, tá? Isso eu acho que é uma dúvida de todo mundo. Nicho é um mercado menor dentro de outro maior. Por exemplo, tem um mercado de saúde e dentro dele você tem um nicho de emagrecimento, tem um nicho fitness, tem um nicho de engordar, pegar peso, alimentação saudável. Isso são nichos, tá? São subdivisões de um mercado. Uma grande dificuldade de todo mundo é que não tem ideia de qual nicho escolher, tá? Principalmente dos iniciantes. Então travou nessa escolha? Vamos comigo aí que a gente vai solucionar isso agora nesse vídeo. Eu vou falar um pouquinho também no final desse vídeo sobre as tendências que estão por vir por aí, que as pessoas estão buscando. Quando você escolhe um nicho, você tem duas opções, tá? Que isso é bem importante saber. Você pode se posicionar como autoridade ou como árbitro. A autoridade, ele constrói, ele se torna um especialista e ele aparece, né? E constrói uma reputação. Já o árbitro, ele não precisa aparecer. Então, normalmente, os afiliados começam como árbitros, né? E vão aprendendo e conforme vão aprendendo, eles se tornam especialistas. E aí sim, eles podem começar a aparecer. Mas, caramba, mas eu não sou especialista, não sei em nada, não sei em nada de... Calma, calma, fica tranquilo. O importante é você não ter medo de começar. Grande parte das pessoas que não têm sucesso é porque elas querem ficar aprendendo, aprendendo, até achar que já estão perfeitos para começar, hein? O importante é você pensar o seguinte, aplica, tá bom? Então, você aprendeu um pouquinho mais, você vai ensinar para quem sabe menos que você. Com o tempo, você vai criando conteúdo, seja para blog, seja para vídeo. Você vai acabar aprendendo, criando esse conteúdo. E com o tempo, você vai se tornar um especialista. Com isso, mais pessoas vão começar a se seguir, cada vez mais, cada vez mais. E você vai se tornar uma referência. O importante é você ser criativo e não fazer mais do mesmo. Não tem muito vídeo na internet. É importante você fazer uma pesquisa, tá? Pesquisa o conteúdo antes de você fazer, tá? Eu vou deixar aqui em cima um link para você ver um vídeo que eu falo sobre como criar conteúdo. Se você está na dúvida de, ah, esse nicho aí eu gosto, mas eu, poxa, não sei. Vai nesse vídeo lá, me deixa anotado aí, para quando acabar aí você buscar um vídeo como criar conteúdo. Eu vou deixar aqui em cima o link para você. Então, assim, se você está começando agora, eu recomendo você focar em um nicho só. Por quê? Porque se você quiser, você já não sabe fazer direito, está começando, sua estrutura não dá montada. Se você quiser focar em vários nichos, existe uma grande chance de você desfocar, tá? Você dissipar sua energia e, na verdade, você não tem resultado nenhuma delas. Então, assim, está começando, esse realmente é o vídeo mais importante para você poder se concentrar, escolher um nicho e botar toda a sua energia nele, tá bom? Começa trabalhando com um nicho, um produto, a partir do momento que você começar a ter resultado nesse produto, você começa a oferecer outros produtos também, tá bom? Isso é fundamental, isso é uma dica que no início eu demorei para pegar e, caramba, assim, meu início, eu acho que o início de todo mundo é sempre dolorido, né? Quem quer fazer tudo não tem resultado em nada. Tá, então você vai escolher um nicho, mas o que é importante? São duas coisas fundamentais aqui. Você tem que escolher algo que seja uma dor das pessoas, ou seja, seja uma dificuldade, um problema que elas têm que resolver. Você tem que lembrar sempre que essas ferramentas são ferramentas de busca, ou seja, a pessoa está com um problema, ela vai entrar no Google, no YouTube, ou não quer que seja, para fazer a busca, né, para tentar solucionar esse problema, então tenta trabalhar com uma dor, tá? E, além da dor, uma paixão, tá? Ou seja, algo que a pessoa goste muito, tenha muita vontade, ou seja, seja um esporte, seja uma atividade, seja um hobby, enfim, seja qualquer coisa que ela queira fazer, ela também vai buscar se especializar ali. Lembre-se que as pessoas vão sempre buscar na internet, são essas duas coisas que motivam as pessoas, dor e paixão. Então, assim, além disso, tem uma coisa importante que é o seguinte, tem a parte da frequência. Se a pessoa tiver uma dor, que não for uma dor constante, tá? Que não tenha frequência, a pessoa vai deixando para depois. Então, é algo que, de repente, a pessoa até vai buscar, mas não vai resolver, tá? Por exemplo, mas por que o nicho de emagrecimento é tão procurado? Porque é uma frequência, toda vez que a pessoa vai vestir uma roupa, toda vez que a pessoa vai na praia, conta com o namorado, se olha no espelho, ela, caramba, queria estar mais magra. Então, é uma dor. E paixão é algo que, assim, a pessoa, ela vê, ela fica absurada, tá? Assim, digamos que ela gosta de tocar violão, de tocar guitarra, ela é absurada naquilo ali, é algo que ela vai buscar. Então, você tem que focar nesses dois itens, e são itens que, sim, que têm frequência e intensidade. Então, se oferecer para ela um curso, uma camisa, alguma coisa, ela vai passar o cartão. Mas você não tem que entender isso como somente um negócio, você tem que se importar com as pessoas, tá bom? O importante aqui é que se importe com as pessoas, de verdade. As pessoas não são números, não são só visualizações, você tem que entender que cada pessoa tem uma história, e se você se importar com essa pessoa, naturalmente, essa pessoa vai te seguir, vai ver teus vídeos, vai te acompanhar, e vai, depois de estabelecer uma relação de confiança, ela vai acabar consumindo, comprando alguma coisa que você indicar. O importante é você ajudar as pessoas sempre, tá? Se importa com as pessoas, ajuda as pessoas, gera valor para essas pessoas, gera conteúdo de valor, tá? Que vai transformar a vida das pessoas, né? Na verdade, o que vai transformar vai ser o produto. Mas, assim, se você indicar um produto que vai ajudar essa pessoa, essa pessoa vai ser grata para você. Então, se você indicar depois outros produtos, ela também vai acabar consumindo, e se ela vai acabar criando relacionamentos e seguindo. É isso, basicamente é isso, tá bom? Então, assim, ensina o que você sabe, gera valor, e torna-se um especialista naquilo que você faz, para você se tornar referência. Por falar nisso, esse conteúdo aqui que eu produzia, eu parei, eu estudei, eu dei uma olhada em tudo, eu fiz um resumo bem legal para vocês. Então, assim, se você está gostando desse vídeo, já deixa seu like aí, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho para poder receber todos os meus vídeos, e você acompanhar, porque eu estou sempre publicando conteúdo, eu sempre tenho conteúdo interessante nesse nicho de marketing digital, de afiliados, se você gostou desse vídeo, depois dá uma olhada lá no canal, que tem muito vídeo relacionado ao assunto de marketing digital, de afiliados, de hotmart, e tudo isso aí, para você que está começando, ou até para você que é especialista, eu tenho conteúdo para iniciantes, e conteúdo já também mais avançado. Então, me segue lá, dá essa força, deixa o seu like aí. Então, outra coisa importante é o seguinte, se você vai escolher um nicho, é como se você estivesse escolhendo a profissão. Por quê? Porque você vai lidar com aquilo ali diariamente. Então, assim, uma coisa muito importante é você escolher alguma coisa que você goste. Ou que você goste, ou que você queira se desenvolver. Por quê? Imagina você escolher alguma coisa que você não goste, e de repente você já não gosta do seu trabalho, e chega em casa, você vai fazer alguma coisa a mais, ou então você vai escolher para se especializar em algo que você não gosta. Então, você vai acabar deixando para depois. Escolha alguma coisa que você goste, que você queira se desenvolver, e naturalmente você não vai sentir que está trabalhando. Você vai fazer naturalmente aquilo ali, você vai buscar informação, você vai correr atrás. Quando você faz aquilo que você ama, você nunca mais trabalha na vida. Escolha alguma coisa que você tenha mais afinidade. Ah, mas eu não gosto de nada. Cara, você sempre vai ter alguma coisa que você vai escolher, ou então algo que você tenha curiosidade. Que além de você gostar, você tem que escolher também alguma coisa que as pessoas estão buscando. Digamos que você goste de alguma coisa que ninguém curte. Uma coisa muito específica, muito nichada. Tem outro vídeo também que eu vou indicar para vocês, a cauda longa, que eu vou deixar também, eu vou deixar tudo lá na descrição, para facilitar a vida, eu vou deixar tudo na descrição, para você poder dar uma olhada, porque é importante você se aprofundar. Eu acho que esse passo é o passo mais importante que você vai dar aqui nesse mercado de marketing digital. Se importa com as pessoas, já falei. Por que se importa com as pessoas? Porque quanto mais pessoas, mais tráfego, quanto mais tráfego, mais venda. Existe uma lei dos números que é basicamente assim, se você tem mil visualizações, você vai ter 200 cliques, e desses 200 cliques, sei lá, 100 cliques, você vai fazer uma venda, duas vendas. Vai depender aí da eficácia da sua página, do seu conteúdo. Mas então, assim, para você poder fazer uma venda, você tem que levar mil pessoas para a sua página. Não adianta você fazer um blog que tenha 2, 3 acessos diários. Você tem que fazer um blog que tenha um volume diário suficiente para você fazer venda todo dia. Isso é fundamental você entender, por isso que é importante você focar em apenas um. Faz um dar certo, depois que você aprender, você vai para os outros. Primeiro nicho, dinheiro. O nicho de dinheiro é o nicho, a meu ver, que tem mais acesso, também é o mais explorado. Quando a gente fala de dinheiro, a gente fala assim, de fazer dinheiro, de ganhar dinheiro, de investir, de administrar esse dinheiro. Tudo que tem relação com dinheiro, você acaba tendo muita busca. Digamos que tenha um produto lá que você vai divulgar, que seja como ganhar dinheiro vendendo bolo de pote, como ganhar dinheiro consertando geladeira, ar-condicionado, máquina de lavar, como ganhar dinheiro vendendo marmita, marmita fitness, churrasquinho, geladinho gourmet. Você vai ter uma série de produtos, tá? Como ser manicure, curso profissionalizante, aí já tem uma relação um pouco com o curso de educação, mas assim, também tem outros cursos que vão entrar aqui. Por exemplo, tem hobby que você consegue transformar em hobby como uma fonte de renda. Então, uma das coisas que motivam, uma das grandes dores das pessoas é a falta de dinheiro. As pessoas buscam algo como solucionar os problemas da vida dela. Digamos que uma pessoa queira começar um negócio. Como iniciar um negócio de fazer geladinho gourmet. Como começar a trabalhar com manicure, como começar a conservar celular. Um nicho de dinheiro é um nicho que está ali, basicamente, envolvido com grande parte dos nichos. Deixa eu dar um exemplo aqui. O número de pessoas que buscam por marmita fitness, alguns vão ser para consumo, mas outras pessoas vão comprar para poder produzir em casa, produzir em uma cozinha industrial e vender. Então, assim, você tem dois nichos diferentes. É muito importante você conhecer seu público-alvo, sua persona. Então, eu também tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre isso. Já são três indicações de vídeo, ou seja, tem muito vídeo bom aqui no canal, tá? Dá uma explorada depois aqui. Então, o nicho de dinheiro é um nicho muito forte, tá? Então, agora para o segundo nicho, relacionamento. O relacionamento, ele está diretamente relacionado com outros nichos também, tá? Como assim? Como iniciar e conquistar um novo relacionamento? Como manter o relacionamento? Se você já está namorando, se você é casado? Como retomar um relacionamento, assim? Como reconquistar o ex-marido, o ex-namorado, o ex-namorada? Como encerrar um relacionamento? Ou seja, às vezes a pessoa tem um relacionamento que está desgastado, ela quer terminar, mas ela não sabe como. É como melhorar um casamento? Tem muito material hoje. Como conquistar homens? Como conquistar mulheres? Tá? Estou lendo aqui porque a lista é grande para não esquecer nada. Como reconquistar o ex-namorado? Eu já falei. Como conseguir um marido? Tem aí, ó. Como fazer amigos? Aí você entra também na parte de mães e filhas, como é do cão filho. Você entra também na parte de network com o nicho de dinheiro. Tem muita gente que entra no nicho de relacionamento para poder se desenvolver de forma pessoal e tudo mais. Aprender a fazer amigos, aprender a se relacionar no trabalho, para conseguir promoção, para conseguir dinheiro. Os nichos são meio que conectados aí, né? As pessoas têm os objetivos finais, né? Também está relacionado à sexualidade. Para mim, eu acho que são os nichos mais fortes que tem aí. Vamos lá. Vamos para o terceiro nicho. Se você está gostando desse vídeo até agora aqui, está dando uma olhada, está gostando, deixa o seu like aí, senta o dedo no like, dá uma força aí para o canal. E se você der um like, o YouTube vai entender que você gosta mais desse conteúdo e vai indicar mais vídeos para você sobre esses assuntos. Então vamos lá. O terceiro nicho é saúde e bem-estar, tá bom? Foi o exemplo que eu dei lá em cima sobre mercado. E dentro de saúde, você vai ter também beleza, você vai ter emagrecimento, você vai ter musculação para ficar forte, né? Alimentação saudável, fitness, você vai ter muita coisa. E isso está relacionado a paixão, digamos assim, pegar um corpo melhor, né? É uma vontade, um desejo, né? Que a pessoa tem. E a dor também, que a pessoa está querendo emagrecer. Está querendo, de repente, por exemplo, emagrecimento, né? Uma dor. O fitness é uma paixão, um desejo, né? Quer ficar melhor. Diabetes é uma doença, então a pessoa é uma dor que ela está querendo curar, porque ela está querendo controlar a diabetes, né? Você tem dores de coluna, dores diversas, né? Alimentação saudável, que a gente já falou, que é a pessoa buscando a saúde, buscando o bem-estar. E isso aí são nichos que têm muita potência, né? E também são nichos que envolvem homem, mulher, enfim, de uma forma geral. E tem muita gente também que compra para si e compra para outro. Digamos que uma pessoa seja magra e ela tem um irmão, um amigo que é gordinho, acima do peso, que não está saudável. Então, muitas vezes, a pessoa compra para poder presentear algum amigo. Isso também tem uma coisa interessante, porque ela preza para o amigo, ela ama o amigo, ama o irmão, ama o pai, mamãe, e quer ver aí o pai ter uma vida, uma sobrevida maior, já que, de repente, está enfrentando problemas de saúde. Outra dica aí, bem interessante já, mas isso aí já é um bônus, tá? Vamos para o quarto nicho agora. Vamos para o nicho agora. Esse nicho também é bem interessante, é o nicho de educação. Existe o nicho, né? O mercado, digamos assim, e você tem os subnichos, né? Então, dentro da educação, você vai ter línguas estrangeiras, muita gente hoje querendo falar inglês, querendo, porque quer assistir um filme, porque quer viajar para o exterior, porque quer arranjar um trabalho, aí conecta com o nicho de dinheiro, né? Está querendo uma promoção no trabalho. Então, você tem curso de inglês, curso de espanhol, tem línguas novas aí que despertando mais interesse, como o chinês, como o russo, enfim, são diversas possibilidades de espanhol, né? Com o Mercosul. Então, são diversas possibilidades aí que vende muito, tá? Existem grandes players aqui no mercado que são da área de línguas e vendem muito, os principais vendedores aí da Hotmart. Dentro de educação também você tem concurso público, pessoas que querem melhorar de vida, estão estudando para o concurso. Pessoas que querem aprender uma atividade profissional, um curso técnico, né? Ou uma profissão, como consultar celular, ou então uma pessoa faz direito, mas quer fazer uma especialização em alguma área. É muito mercado para ser explorado como afiliado e como produtor também, tá, gente? Mas de uma forma ampla, tanto para produtor quanto para afiliado, tá bom? Técnicas de estudo, tá? Aí você entra técnicas de estudo, técnicas de memorização, leitura dinâmica. Então, você tem aí mercados para explorar. Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente disso no bônus, tá? Que é bem importante. Se também tiver alguma dúvida, bota no comentário aí. Pode botar no comentário que eu respondo todos os comentários, tá bom? Se você está assistindo esse vídeo e lembrou de alguém e fala, cara, esse vídeo vai ajudar meu amigo e tal, compartilha com seu amigo, tá bom? Pode mandar aí. Eu agradeço, tá, se você mandar. E, na verdade, a intenção desses vídeos é realmente ajudar as pessoas. Eu estudo muito, né? Eu fiz vários cursos para poder estar aqui. Inclusive, antes de começar essa aula aqui, eu também fui dar uma revisada aqui, né? Fiz uma pesquisa bem legal. Mas eu estava estudando aqui, ó, a Fórmula de Negócio Online, que é um curso que eu fiz que, cara, ele é bom demais. E aqui, ó, o que são nichos de mercado, estratégias e táticas iniciais. Mas grande parte do que eu aprendi foi nesse curso aqui, foi o divisor de águas no meu negócio, tá? Antes eu fazia, buscava informação em todo lugar, tinha várias pessoas que eu seguia, eu ficava sempre perdido. A partir do momento que eu fiz esse curso aqui, né, que tem tudo, ó, o que são nichos de mercado, estratégias, táticas iniciais, gerando milhares de ideias de nichos, lista de possíveis ideias de nichos de mercado, promissores, tá? O que é preciso para escolher um nicho, como verificar nichos na prática, seu posicionamento inicial, tá? Analisando a concorrência, tem muita coisa aqui, tá? Tem vídeo que eu já vi, tem vídeo que eu sempre revejo para poder relembrar alguma coisa, né? Porque cada vez que você assiste o vídeo novamente, você já é outra pessoa, você já é uma pessoa diferente que evoluiu. Então, alguma coisa que você não deu tanta atenção, vale a pena sempre você dar uma revisada aí, tá? Eu vou, inclusive, deixar lá embaixo na descrição o link, se você quiser dar uma olhada, se você quiser conhecer como funciona isso aqui, tá bom? Recomendo muito. Vamos voltar aqui, então. O quinto nicho é o de hobbies, tá? O hobby, ele é muito amplo, né? Porque ele fala de vários segmentos, mas fala de paixão. Ou seja, as pessoas que curtem aqui um hobby especificamente, elas são apaixonadas. Então, você vai ter o quê? Artesanato, tocar violão, tocar guitarra, tocar bateria. Você vai ter também aeromodelismo, que é um nicho, digamos assim, que nem todo mundo conhece, mas é interessante, né? Porque quem gosta é apaixonado, e às vezes você tem menos concorrência também, né? Isso é uma coisa interessante, mas fica mais uma dica aí, uma dica extra, tá? Porque às vezes o nicho com muita concorrência também, você tem muita gente ali disputando espaço. Então, às vezes vale a pena você buscar nichos que estão mais afastados, assim, do que todo mundo busca. Tem crochê, tem tricô, tem bordados, tem como cuidar de planta, cuidar de orquídea, enfim. Aí, se vamos falar de hobby, a gente vai falar de uma quantidade infinita de possibilidades aí, como afiliado e como produtor, tá bom? De repente tem uma coisa que só você gosta, e você tá assim, se você ensinar pra alguém, você vai se dar bem, tá? Então agora a gente vai pro bônus. Se você não deu like ainda, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? É importante ativar o sininho. Deixa um comentário seu, eu sempre respondo todos os comentários, tá? Eu vou deixar... Se você quiser falar comigo também, dá um alô lá no Instagram, tá bom? Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, né? Se você quiser... Isso aqui é só pra quem quer se aprofundar mesmo, quem quer aprender um pouquinho mais. Mas eu vou deixar aqui embaixo um link pra você ver um vídeo que fala passo a passo, assim, do zero, né? Como é que você começa nesse negócio, né? Montando estratégia. E vou deixar também um link do e-book pra você clicar e baixar. Eu tô tentando me aprofundar aqui o máximo possível, mas sem também ficar muito longo esse vídeo aqui. Então, eu acho que vale muito a pena. Vai lá embaixo, depois na descrição, quando terminar o vídeo aqui. Baixa o e-book, tá? Assiste o vídeo. Uma coisa que tá virando tendência no mundo, se você reparar, são os pacotes de serviços mensais. Então, quando você fala de produto, infoproduto, você vai ter produtos de três tipos, né? Você vai ter o produto digital, você vai ter o produto físico, tá? E tem, hoje em dia, algo que tá surgindo aí com muita força, serviços mensais, ou seja, uma assinatura. Você não paga o Netflix, né? Você não paga aí um aplicativo pra poder conseguir seguidores, enfim. Tem vários tipos de aplicativos, tem softwares que você pode fazer. Então, fica ligado nisso, porque é uma tendência. As pessoas estão buscando muito, e é algo que tem recorrência, tá? O importante disso é o seguinte, digamos que você venda um serviço, tá? Isso vai ter recorrência, e todo mês você vai receber aquilo ali. Então, é algo que você... é um ativo pro seu negócio, tá bom? Recomendo muito que você tenha... Também faça a promoção, a divulgação de produtos que sejam serviços, que sejam recorrentes. Esse serviço, normalmente, são serviços que as pessoas... Facilitam a vida das pessoas. Antigamente, por exemplo, vamos falar aqui os softwares, né? Tinha um software que você comprava, o software pagava uma bolada. As pessoas entenderam que é melhor, né, pra você estar sempre com o software atualizado, pra você pagar a mensalidade. Então, por exemplo, vamos falar do Photoshop. Antigamente você pagava lá uma grana no Photoshop. Hoje em dia, o que a Adobe fez? Você vai e paga uma mensalidade. Só que, assim, digamos que alguém que é um designer que usa o Photoshop, ele vai usar durante a vida inteira, todo mês ele vai pagar. E se você indicar... Eu não tô falando do Photoshop, tá? Tô falando de infoprodutos aqui, tem vários. Então, assim, se você indicar, você vai todo mês, vai receber uma pequena porcentagem daquilo ali. Isso é muito interessante. Não é do Photoshop, tá, gente? Só dei de exemplo, tá bom? Mas seria muito bom, né, se tivesse o Photoshop aqui dentro, imagina? Cara, que legal. Tem gente que paga Netflix, tem gente que paga Spotify. Até o YouTube, ele cobra uma mensalidade, né, pra se você quiser assistir vídeo sem anúncio, né? Então, é alguma coisa que é tendência, então, pra você ficar ligado nisso aí. Agora, uma dica bem importante. Muito importante. Para tudo, tá? Para tudo aí. Se você tava sem prestar atenção, essa dica é bem importante e pode ser determinante no seu negócio. Escolha a nicho que você pode oferecer mais de um produto relacionado. Você pode trabalhar um produto físico, tá? Um produto digital junto, um infoproduto. Ou seja, você vende um curso de emagrecimento, né? Mas, naturalmente, a pessoa vai comprar um curso de como perder barriga rápido, mas ela pode comprar um curso também de como fazer alimentação saudável, uma alimentação low carb. Ela pode acabar consumindo outro produto que seja também pra ganhar massa muscular, um suplemento pra poder acelerar esse processo, porque hoje em dia no mercado tem muitos produtos, muitas cápsulas, digamos assim, né, pra perder barriga, pra emagrecer, pra aumentar a disposição. Então, tente encaixar produtos relacionados. Explora o primeiro um, a partir do momento que você sentiu que a coisa tá indo, vai colocando outros produtos também, vai oferecendo outros produtos. Isso é uma dica bem interessante que pode potencializar o seu negócio. Mas também não pode perder muito o foco pra também não sair o seu vídeo, o seu blog, virar como se fosse uma publicidade. Anota mais essa dica aí, ó. As pessoas gostam de comprar, mas elas não gostam do que vendam pra elas. Então, a venda tem que ser uma venda, assim, bem sutil, tá? Eu falo de emagrecimento, né, que você pode vender produtos digitais e produtos físicos. Já adiantei um pouquinho dos assuntos complementares. Digamos o nicho de educação, tá? Você pode oferecer um produto de concurso público, você pode oferecer uma especialização, você pode oferecer uma leitura dinâmica, uma memorização. Você pode oferecer produtos que são complementares, tá? Ou seja, assim, dentro do mesmo nicho, você vai oferecendo outros produtos que, apesar de não ser especificamente aquilo ali, né, de concurso público, mas assim, ele vai complementar de uma forma bem interessante e vai auxiliar, vai ajudar a sua audiência. E lembra que eu falei? Se importe com as pessoas. Não são visualizações, não são escritos, são pessoas que estão ali atrás, tá? Se essas pessoas estão ali, você tem que se importar com elas, você tem que ajudar essas pessoas, tá bom? Você tem que ajudar o processo de transformação dessas pessoas, indicando produtos que vão transformar a vida delas. Então, assim, uma coisa importante, tem, se você for escolher um produto, é dica bônus aqui, né, se você for escolher produtos para divulgar também, não perca tempo com o produto que não dão suporte para você, tá bom? Para o afiliado, tá bom? Então, assim, se o produtor não está se importando, é sinal que, de repente, ele arranja outra forma de vender isso aí. Às vezes o produto está bem posicionado lá, 150 graus, mas ele não tem interesse de trabalhar com o afiliado, tá? Então, assim, às vezes você vai ficar tentando solicitar a filiação, vai ficar tentando arranjar algum material e não vai ter nada para você. Tem muita gente querendo trabalhar direito com o afiliado, tá? Participe dos grupos, então, colhe com essas pessoas que você vai aprender muito nesses grupos, né, e com esses produtores. Isso aqui é muito importante, é básico, mas as pessoas fazem de qualquer jeito, é ser melhor do seu nicho. Se for fazer, faz direito, entendeu? Se for começar, comece com o pé direito, faz um negócio bem feito, para que você se torne uma referência com o tempo, tá? É lógico que se eu começar do zero, você vai ter o primeiro vídeo, o segundo vídeo, o terceiro vídeo, o artigo, o primeiro artigo, o segundo artigo, mas vai chegar um momento que você vai ter um volume de conteúdo suficiente para se torne uma referência, tá bom? Então, assim, é importante você ter consistência e constância. Ou seja, bota conteúdo de qualidade e esteja sempre colocando. Isso é uma dica fundamental que as pessoas aí acham que é dinheiro fácil, e eu vou, se você não sabe, eu vou falar para você, não é, tem trabalho, tá? Você tem que fazer uma pesquisa, você vai botar conteúdo. Essas dicas todas aqui, como eu falei, né, eu busquei aqui no Fórmula Negócio Online, que aqui, ó, tem muita coisa aqui dentro, né, que eu sempre volto aqui para estudar, tá bom? Eu já fiz muito curso, já fiz bastante investimento com o curso, e eu posso falar para você o seguinte, o curso é um ótimo investimento, porque se você ficar pesquisando na internet, você até pode chegar, tá bom? Mas pode ser que você demore muito, e nesse demorar muito, pode ser que você desista do caminho. Tá bom? Isso aqui é um negócio real, um negócio que dá resultado de verdade. Então, assim, se você quer acelerar o teu processo, eu acho que vale a pena você dar uma olhada nos cursos aqui do Alex Largo, e são vários módulos. O Fórmula Negócio Online, ele é conhecido como a Universidade, né, do Marketing Digital. Então, assim, é o curso mais completo que tem, tá? Foi um divisor de águas no meu negócio. Eu recomendo muito, porque, assim, qualquer dúvida que eu tenho, assim, eu volto lá o tempo todo e assisto uma aula, reassisto, tá bom? Ele tá sempre publicando conteúdo novo, assim, se tem alguma novidade no mercado, ele publica conteúdo, tem um grupo do Face, é considerado o melhor suporte dos infoprodutos que existem hoje no mercado, tá bom? Então, é uma ótima pedida aí. Eu vou deixar também lá embaixo o link, se você quiser dar uma olhada. Outra coisa fundamental, aprender e praticar. Não adianta você fazer um curso, não adianta você assistir esse vídeo, não adianta nada. Se você assistir, ficar obeso de informação e não botar em prática. Tá bom? Termina esse vídeo aqui, se organiza, pega o papel, espero que você tenha notado tudo, né? Faz um resuminho, faz um por tópicos, assim, tá? Se organiza e vamos pra ação. Colocar em ação imediatamente é uma das características das pessoas de sucesso. Tem sucesso quem aprende e implementa com rapidez. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar um comentário aí que eu respondo pra você. E tem muito conteúdo novo sempre, tá? Então, assim, sempre que eu recebo também, porque eu tô sempre estudando, sempre que eu recebo um conteúdo novo, a primeira coisa que eu faço é preparar o material pra passar pra vocês, tá? Que é bem importante. Então, vamos fazer parte da nossa comunidade aí. Se inscreve no canal, tá bom? Pra acompanhar nossos vídeos. E compartilha também com algum amigo que você sabe que tá precisando receber esse vídeo. Tá bom? Então é isso, gente. Um grande abraço pra vocês aí e até o próximo vídeo.